Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao sexto Cultura Livre, o programa de cultura pop e entretenimento dos Jornalistas Livres. Hoje a gente vai começar o programa falando sobre Oscar. Nas últimas semanas parece que eu meio que esqueci da temporada de premiações, mas não é bem assim. É que, neste ano, a temporada de premiações está diferente, com datas diferentes. Então, eu vim mais espaçada. No último domingo, nós tivemos o SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood. Geralmente, um termômetro interessante para o Oscar, principalmente, é claro, nas categorias de atuação, já que são os atores que votam no SAG e os atores que votam no Oscar. Vamos falar, então, principalmente da categoria de melhor atriz em filme. O SAG foi para Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, onde ela interpreta a cantora de blues Ma Rainey, o filme da Netflix. Mas a corrida de melhor atriz esse ano, para o Oscar, está bem difícil, bem caótica, até eu diria, porque cada atriz está vencendo em um lugar. Nos prêmios dos críticos dos Estados Unidos, quem está ganhando bastante é a Frances McDormand, por Nomadland, que é o favorito, o melhor filme, onde ela interpreta uma mulher que perde o emprego, perde a casa e começa a morar numa van, viajando pelos Estados Unidos. Outra favorita, nesse caso, também é a Carrie Mulligan, por Bela Vingança, um filme do qual a gente já falou um pouquinho aqui. Ela interpreta uma mulher que tenta enganar alguns caras, se vingar de alguns caras, fingindo estar bêbada nas baladas e vendo o que eles fazem com ela. A Carrie levou o Critics' Choice Awards, que é o principal prêmio da crítica americana, e alguns outros prêmios por aí. Enquanto no Globo de Ouro, quem venceu foi a Andrea Day, que interpretou a Billie Holiday, a cantora Billie Holiday, no filme The United States vs. Billie Holiday, que não é um filme que foi muito elogiado, mas a atuação dela está sendo bem premiada também, como ganhou no Globo de Ouro. Então, o que esperar, né, gente? Gente, eu falei pra vocês de quatro indicadas, a quinta indicada, no caso, é a Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, da Netflix, onde ele interpretou a mulher que perdeu o filho durante o parto. Ela é minha preferida pessoal, mas ela é que talvez eu tenha menos chance aí. Todas as outras quatro têm um pezinho nesse prêmio, e eu acho particularmente que o Oscar vai escolher premiar a Frances McDormand pela terceira vez na carreira dela, mas é totalmente imprevisível. Pela primeira vez em muito tempo, a gente está chegando muito perto do Oscar, que é dia 25 de abril, sem nenhuma ideia do que vai acontecer, é a melhor atriz. Bom, falando de premiação, vamos falar de Marvel agora, né? Porque Falcão e o Soldado Invernal chegou no terceiro episódio, nessa sexta-feira, dia 9. Eu queria dar uma atualização pra vocês do que eu estou achando dessa série, que está sendo lançada no Disney+, sobre esses dois heróis da Marvel, o Sam e o Bucky. Eu devo confessar que pra mim o nível do roteiro está abaixo da série anterior, da Marvel, que é o WandaVision, que foi o WandaVision. Senti que não tem uma amarração, nem uma grande ousadia ali, mas a série tem virtudes muito interessantes. Por exemplo, o Anthony Mack, que interpreta o Sam, está excelente no papel. A série mostra algumas realidades ali, esbarra em algumas realidades de racismo na realidade americana, traz isso pro universo Marvel. Não era sem tempo, né? E eu acho também que a Carrie Scobland, que é a diretora dos episódios de Falcão e o Soldado Invernal, está mandando muito bem nas cenas de ação. As cenas de ação são todas empolgantes, interessantes e bem editadas e claras, né? Porque às vezes nas cenas de ações de Hollywood a gente parece que não está entendendo o que está acontecendo, porque a câmera fica balançando e corta muito rápidos. Aqui não. Aqui é uma coisa bem clara, bem coreografada e bem filmada. e sempre com um ritmo incrível. Então, cenas de ação, Anthony Mack, os pontos positivos, mais positivos de Falcão e o Soldado Invernal aí. Enquanto isso, a Marvel está se preparando para a sua próxima série, que vai ser Loki, que chega em 11 de junho, trazendo de volta o Deus da Mentira, irmão do Thor, interpretado pelo Tom Hiddleston, um dos vilões, no começo pelo menos da trajetória dele, mais carismáticos do universo Marvel no cinema. O trailer mais recente de Loki deu a entender que essa será uma série que vai emprestar um pouco do Tom mais ousado de WandaVision, vai trazer viagens no tempo e mudanças em linhas temporais, vai ser uma viagem. Teremos o Owen Wilson, o comediante, o Owen Wilson, também ótimo ator, contracenando com o Owen Hiddleston na série. Tem aquela ligação com o Ultimato, né, porque se vocês se lembram em Ligadores Ultimato, em uma das viagens no tempo, Loki pega o artefato conhecido como Tesseract e viaja no tempo. Ou seja, o Loki antigo, o Loki que realmente era vilão, é o Loki que está nessa série. Então nós vamos ter uma mexida na linha do tempo aí, que talvez seja bem interessante para a série. Vamos acompanhar a partir do dia 11 de junho, Loki no Disney Plus. Ok, depois disso eu queria falar com vocês sobre dois álbuns que eu falei na semana passada, trazer minha reação para eles, e um outro álbum que me pegou de surpresa nesse meio dessa semana. O primeiro álbum que eu falei na semana passada foi o All Yours, do boy group Astro, muito destacados no cenário do K-pop atualmente. Como eu deixei claro na semana passada, né, eles são muito bons de synth-pop, de sintetizadores e trazer músicas bem empolgantes com esse instrumento, com esse tipo de produção. E foi o que eles trouxeram no All Yours. Tem produções excelentes no disco, como as músicas Butterfly Effect, Someone Else e All Good. Tem algumas baladas R&B no meio, é aquela mistura que a gente quase sempre vê no K-pop, mas feita de uma forma bem competente e bem envolvente, no caso do álbum, quando você vai ouvir o álbum inteiro, né. Eles cometeram aí um erro, né, escolhendo a música One como single, title track, como eles dizem no K-pop. Eu acho particularmente que é a pior faixa do disco, eu acho que não tem uma levada interessante, uma levada boa, não empolga, a produção é rotineira, é trivial, não representam o restante do álbum, o que nunca é bom, né, porque as pessoas ouvem o single primeiro, antes de irem atrás do álbum. Nesse caso, eu acho que vale a pena ir além do single e ver o que o All Yours tem pra oferecer. Bom, vamos agora para o disco que me pegou de surpresa durante a semana, que foi o Like Water, o primeiro disco solo da Wendy. A Wendy que faz parte do girl group Red Velvet, também do K-pop. Esse disco me pegou de surpresa porque ele é um disco completamente feito por baladas, ou seja, músicas sentimentais e lentas aí, né, mas um tipo muito específico de baladas, especialmente duas músicas que eu curti muito, que chamam When This Rain Stops e The Road. As duas músicas me remeteram a uma era das baladas soul, jazz, como quer que você chame, de Whitney Houston, Mariah Carey, Céline Dion, são baladas com um senso melódico muito específico, que hoje não se faz mais. E quem faz hoje em dia, por exemplo, a Leona Lewis, a Céline Dion, que ainda está lançando discos, né, a Mariah foi mais pro R&B, não faz dessa forma tão marcante, e eu até arrisco de dizer tão competente, quanto a Wendy fez nesse primeiro disco dela. Um vocal incrível ela entrega, e um flashback total, assim, ouvir o disco. Pra quem gostava dessa era aí da música pop, das baladas Hero, da Mariah Carey, e I Have Nothing, da Whitney Houston, vai curtir esse disco da Wendy, Like Water. Passando pra última reação dessa semana aí, nessa sexta-feira, dia 9, saiu o Taylor's Version do Fearless, o disco de 2008 da Taylor Swift. Ela regravou o disco, como eu expliquei semana passada, por causa de uma briga aí com o empresário do mundo da música, Scooter Brown, ela regravou o disco pra recuperar os direitos autorais, essencialmente, e financeiros desse disco. Só que, enquanto eu estava ouvindo aí, o disco que veio com 26 faixas, ele realmente é um baú do tesouro pros fãs aí, me ocorreu que esse é um momento muito oportuno pra ela fazer isso. Talvez, por coincidência, talvez por planejamento, né? Por quê? Porque eu acredito que, embora a base de fãs da Taylor Swift, e até a indústria musical estejam há muito tempo elogiando e premiando ela, atualmente, a gente está vivendo num momento que as pessoas, o público em geral, fora da fanbase, fora da indústria, está começando a deixar de lado aquele ranço bobo com a Taylor Swift, da época que ela era uma artista adolescente, né? Inclusive, a época do Fearless. Então, eu acho que esse relançamento, que tem pequenas alterações aí na musicalidade de cada canção, mas nada que descaracterize as canções que os fãs já conhecem, vem um momento oportuno pras pessoas redescobrirem, ou descobrirem, pela primeira vez, que a Taylor sempre foi uma grande compositora, e que ela sempre fez músicas muito sólidas e bem estruturadas, e interessantes de se ouvir. Um grande exemplo pra mim é uma das músicas inéditas que ela lançou, que se chama Mr. Perfectly Fine, que realmente me impressionou, explodiu minha cabeça, assim, porque o refrão é muito marcante, a ponte entre os últimos refrões é linda, a letra é muito inteligente, muito esperta, e realmente é um tipo de balada que pega fundo pra quem se desprende dessa presunção intelectual de só apreciar tal tipo de música, né? Eu acho que, então, é um momento muito oportuno pra Taylor relançar o Fearless, e no futuro relançar os outros discos dela, porque as pessoas estão descobrindo que a Taylor Swift é uma grande artista, né? As pessoas fora da fanbase. Bom, recapitulamos essa semana aí no mundo da cultura pop, vamos falar na próxima, que vem por aí. Eu quero começar com o McCartney 3 Imagined. É um novo disco do Paul McCartney, novo disco entre aspas, né? Porque, na verdade, é uma reimaginação do disco anterior dele, o McCartney 3, que foi lançado no ano passado, e pra mim, particularmente, é um dos melhores álbuns dele em anos e anos e anos e anos. É um disco com músicas bem intrincadas, bem inesperadas, o Paul tá bem ousado, feito todo em casa, né? Com só ele tocando os instrumentos e compondo as canções. Talvez por isso tenha saído um álbum bem pessoal e bem interessante. Dito isso, o McCartney 3 Imagined tem o potencial de ser ainda melhor, porque ele trouxe vários artistas super talentosos de vários lugares aí da música, vários gêneros diferentes, para reimaginar as canções que ele escreveu, que ele gravou. Em algumas das canções, das novas canções, né, ele vai participar ainda, cantando e tocando, em outras ele deixou com os artistas. É um timaço de artistas que ele chamou, tem Beck, tem St. Vincent, tem Blood Orange, tem Phoebe Bridgers, é uma galera. Com certeza vão vir reimaginações aí bem inesperadas, bem inusitadas de canções do Paul para o indie rock, para o folk, para o R&B, para o... Enfim, vão vir gêneros diferentes em cima das músicas do Paul, o que é muito bem-vindo, eu acho, para subir o perfil do Paul nessa nova geração, mais ainda. Isso sexta-feira, dia 16 de abril, vai sair o McCartney 3 Imagined. Falado do McCartney, vamos falar então do Yellow EP do solista do K-pop, Ken Daniel, que vai sair no dia 13 de abril, a terça-feira, a próxima terça-feira. O Ken Daniel é um caso à parte no K-pop, ele é autoproduzido, ou seja, ele se separou da sua grande gravadora e fundou seu próprio grupo e ele tem feito um sucesso absurdo dentro dessa nova gravadora dele, criada por ele. Este vai ser o terceiro EP dele, que esperar aí do Ken Daniel para quem não conhece. Eu, ouvindo a discografia do Ken, eu percebi que ele é muito teatral. Ele puxa coisas do R&B, ele puxa coisas do pop mainstream norte-americano, mas ele sempre traz esse álbum de teatral para a música, esse álbum de diferente e de uma certa composição das melodias que é fácil de acompanhar e é quase uma interpretação, quase uma performance da própria música. O single que foi lançado no ano passado, chamado Paranoia, ele poderia muito bem estar no disco Rated R da Rihanna ou nos álbuns da Rihanna que ninguém ia estranhar, sabe? É esse estilo teatral que ele vai trazer aí para esse novo disco. Eu espero. Terça-feira, 13 de abril, o Yellow, do Ken Daniel. E no dia 14 de abril, a quarta-feira, o filme Amor e Monstros vai entrar no catálogo da Netflix. Esse filme estrelado pelo Dylan O'Brien, velho conhecido dos fãs de Teen Wolf, é um filme Young Adult, como chama-se, é o gênero que abraça jogos vorazes e a culpa das estrelas, esse tipo de filme. Mas ele vai mais para o lado da ficção científica, da fantasia, e não do romance, do drama. Nesse filme, o Dylan interpreta um rapaz que vive em um mundo futurístico em que foi invadido por monstros enormes e grotescos e famintos. E ele ficou em um lado do país, nos Estados Unidos, e a namorada dele, na época em que o desastre todo aconteceu, foi lá do outro lado do país. Então ele resolve sair do seu esconderijo, onde ele fica com várias outras pessoas, esconderijo subterrâneo, e atravessar o país atrás dela. Amor e Monstros foi indicado ao Oscar desse ano, uma indicação totalmente inesperada, e melhores efeitos visuais, mas muito parecida, e o roteiro é bem descontraído, ele sabe que não é para ser muito levado a sério, mas ele tem uma história bacana, personagens bem construídos, e o crisma do Dylan, que é impossível de negar, e poucos conseguem comparar-se a ele na retiração dele. Então Amor e Monstros na Netflix, dia 14, quarta-feira, vale a pena dar uma olhada. Chegamos ao nosso fora da caixinha, a nossa indicação de algo que não está bombando, mas vale a pena procurar. Hoje eu trago para vocês a série Debrie, ela está em exibição na NBC, norte-americana, não tem exibição aqui no Brasil, mas a gente dá o nosso jeitinho. Debrie é uma série de ficção científica, ela tem um Q de fringe, não sei se vocês lembram de fringe, os fãs vão se lembrar, ela traz aí dois agentes, dois agentes de segurança, um norte-americano, uma britânica, e os dois estão perseguindo aí pelos Estados Unidos e teoricamente pelo mundo, os pedaços de uma nave espacial que caíram na Terra. Esses pedaços de nave espacial causam vários fenômenos subnaturais e vários fenômenos inexplicados a princípio. É uma série que não tem medo do ridículo da ficção científica, mas é também muito séria na sua construção de personagens, boas atuações dos dois protagonistas, são personagens sólidos que rendem para você continuar assistindo. Debrie aí, os fãs de ficção científica vão adorar, Orphans de Fringe vão adorar, podem ir atrás de Debrie que vocês não vão se decepcionar. Bom, gente, por hoje é isso. O Cultura Livre número 6 fica por aqui. Semana que vem tem mais, como sempre, links de trailers, clipes, notícias, tudo aí embaixo na descrição. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e um abraço.